Confira agora a entrevista da arquiteta Marília Caetano em seu loft do hóspede. A minha proposta aqui na Casa Cor é num espaço reduzido de 40 metros você ter o melhor morar bem possível. Isso significa administrar bem os espaços. Onde você precisa mais espaço no living para você receber, para poder ter um convívio social gostoso. Hoje em dia com a tendência dos homes cada vez mais amplos. As pessoas gostam com a copa e juntar os amigos assistir. Depois espaços mais compactos para banheiro e quarto. Então a minha proposta foi organizar esses três ambientes de um jeito que ficasse via... Na verdade quatro ambientes tem a cozinha também, um espacinho gourmet. De um jeito que ficasse uma coisa dinâmica de um casal jovem ou mesmo uma pessoa sozinha morar de um jeito gostoso. Eu gosto muito de cor. Eu acho que a cor transmite uma personalidade, você imprime um estilo. Então quem gosta de uma cor, eu aconselho sempre a arriscar e colocar essa cor, se você se sente confortável para viver com isso. O que eu procurei fazer aqui, uma estrutura toda neutra, mantendo sempre a maior parte do mesmo material para dar uma unificação no espaço como um todo. Então eu usei um papel de parede da wallpaper, que tem uma textura de um galuxá, seguindo essa linha que nós temos agora do print animal. Então tudo com uma textura, com uma pegada. E depois no piso, um piso mais claro para fazer uma contraposição com essa parede mais escura. Um piso de cimento da solarium. Uma coisa mais clara para ficar uma coisa gostosa, não ficar muito escuro. Então o piso e o teto fazem o contraponto com a parede mais escura. O sofá nos tons neutros, o tapete com um desenho que é o que segura toda essa estrutura mais neutra. E depois os móveis com uma cor, que é a cor que o meu hóspede mais gosta, né? Um hóspede homenageado. A iluminação é toda automatizada. Então para isso a Fast Shoppe fez uma automação que você pode ter cenas. Cenas de jantar a dois, cena de festa, cena de leitura, cena de descanso, cena de cinema. As coisas, elas acendem separado em cena e convivem bem com o tipo do que o morador vai precisar. E a luminária, a luminária de cobre, que foi um desenho especial para o projeto. Então três pontos de luz. Eu desenvolvi agora uma tendência, que é uma tendência mundial, as luminárias virem do lado da parede. Então eu fiz essa coisinha mais rústica, mais artesanal, que é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui nesse ambiente, inclusive, tem toda uma pontuação de decoração de peças étnicas. Então tem escultura africana, fotos, baú chinês, essas coisas mais étnicas que eu acho que também trazem bastante aconchego para o ambiente. E o meu toque artesanal, a luminária de cobre, que tem o ponto focado para o jantar, o ponto para a leitura e o ponto para uma obra de arte que foca na parede. O meu espaço, ele é estreito e comprido. Então, para eu amenizar isso para quem entrasse aqui, eu precisava de um espelhinho na lateral. Estou te contando esse segredinho, hein? Eu precisava de um espelho na lateral para você ter essa sensação de amplitude. Para você não falar, nossa, está apertado e tal. Então o espelho, o espelho certo no lugar certo, faz a felicidade do cliente. Então o painel da cama foi um tecido que, assim, foi a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a escolher o espaço, a mentalizar o que eu ia fazer. O tecido foi a minha paixão. Eu olhei aquele tecido, é um tecido da wallpaper, um tecido francês, uma seda. Falei assim, esse tecido tem que estar comigo nessa casa cor. E foi a partir dele que eu defini o papel de parede, o piso, a cor do rodapé. Tudo foi a partir dele. Então ele foi o meu ponto de partida. Que ele tinha as cores que eu queria colocar, os tons de verde, os tons de mostarda, os tons de laranja. Ele tem uma gama bastante grande de cores. E aí eu posso pontuar com uma ou outra as coisas que eu continuo no ambiente. O banheiro está fazendo um super sucesso. É um lançamento da Mozarte. E é um porcelanato montado, como se fosse um quebra-cabeça, um porcelanato cortado a laser. E você monta nas cores que você quer. Então mantendo essa minha linha de pretos e marrons, eu montei com os tons. E está sendo um sucesso absoluto. Porque ele encontra a posição com os espelhos do banheiro. Ele se projeta em tudo e dá uma sensação gostosa. E ao mesmo tempo ele cria uma estampa no banheiro. E ele ficou muito bem com os lançamentos da Deca também. Esse marrom fosco. E os metais, que é um outro banho da Deca, um lançamento, é o gold. Que ele tem uma flutuação de tons entre o dourado e o cobre. Que é uma tendência mundial também. Então a minha ideia é criar um espaço gourmet compacto. Onde você tem uma geladeira, uma geladeira compacta com cave junto. Tem o espaço do armário para você guardar as coisas. É uma coisa compacta. Tem um micro-ondas e uma pia. É a bancada gourmet do apartamento. E aí os móveis nesse tom, nesse tom petróleo, um tom esverdeado. Com essa bancada que chama quartzo purple, uma pedra. Que ela tem uma leve semelhança com madeira. Mas ela é uma pedra. E fica um espaço para guardar os copos, os pratos, a área de cozinha do apartamento. A minha proposta é, como eu te falei. Um apartamento pequeno, entre 40 e 60 metros. Que você tem que criar espaços para guardar tudo o que você tem. E para isso uma coisa harmônica, gostosa. E você acaba caindo nos planejados. Que é onde você consegue maior otimização de espaço. Então usar uma mesma linguagem para você poder depois colocar as obras, os quadros. E ficar como o centro de interesse do apartamento. Bom, morar bem é cada vez mais uma tendência mundial. As pessoas procuram ter o maior conforto em casa. Para vocês.